É hora do nosso Band e Folia! Tá na Band! Tá bom demais! Roda aí, Netão! Oi, Rafael! Tudo bem, meu querido? Muito boa tarde a você! É Band e Folia! A partir de hoje, cara, eu não admito não saber mais nada sobre carnaval. Você tem que contar tudo, hein? Seja bem-vindo ao Band e Cidade! Obrigado, meu amigo Adilson Honorato! Muito boa tarde pra você, pra toda a nossa audiência! Primeiramente, olha quem que a Band colocou pra cobrir o carnaval! Vamos combinar, né? Não dava pra... Vai ser todo dia agora! Todo dia agora! Mas calma! Calma que agora a nossa missão, a partir de hoje, é isso! É manter você, meu amigo querido telespectador, sempre bem informado! Meu amigo Adilson, a partir de hoje, fica tranquilo que eu vou trazer tudo, absolutamente tudo, do carnaval 2024 aqui em Porto Velho! Começando por hoje, lógico, com o Band e Folia! Estamos aqui e a gente vai saber o seguinte... Eu fiquei sabendo, fiquei sabendo, me contaram aqui, acabaram de me falar... Você tava lá no esquenta da banda sábado, né? Não, eu não, eu... Não? Se eu não lembro, eu não fiz isso! Eu tenho imagens! Me dá! Me dá imagens! Eu tenho imagens e a gente já começa o nosso band... Olha só, foi bonito! Eita, trincando esse Coronel Church, hein? Olha, eu tenho imagens e a nossa equipe, Sérgio Gomes, estava lá! E a gente vai conferir agora como foi o start da banda do Viking Care já fazendo esse esquenta para o Carnaval 2024! A presidente da banda do Viking Care, Cisandrade, reúne jornalista para o tradicional esquenta da banda com a imprensa. O evento já faz parte do calendário do maior bloco de rua da região norte. É uma forma de agradecimento a toda a comunicação rondoniense pela divulgação da banda do Viking Care. Esse evento é um evento fechado para os amigos da imprensa, onde a gente reúne aqui toda a galera que nos ajuda a levar a banda para a avenida, né? Eu sempre digo que aqui dentro da Sérgio eu tenho uma equipe de 20 pessoas, mas se eu for contar a minha equipe externa, ela chega a 5 mil pessoas. Então hoje eu estou aqui com os meus amigos da imprensa, amigos que vêm desde a época do meu pai, outros que entraram agora e estão aqui com a gente, que fazem parte desse grande evento. E é com carinho que a gente recebe cada um deles para dizer nós muito obrigada. A banda completa esse ano 44 anos de tradição e nesses 44 anos a imprensa e a banda caminham lado a lado. E hoje a banda e a imprensa unidos novamente para divulgar esse grande bloco, o maior bloco da região norte, que arrasta a multidão e a imprensa com certeza está presente e fazendo a cobertura total. E a TV Meridional Band, com o Band Folia, vai estar presente no dia 10 de fevereiro. É um evento importante, está toda a imprensa reunida aqui e a banda do Bair Que Quer com certeza vai ser sucesso assim novamente. Na oportunidade foi servido um delicioso churrasco. Tudo isso ao som do diretor musical da banda, Silvio Santos, com as melhores machinhas de carnaval. Já é tradição, né? Os eventos para a imprensa que está sempre com a gente e a gente até aproveitar o ensejo para agradecer essa parceria, essa divulgação que a banda precisa muito. E esse ano, Banda do Vai Quem Quer, como sempre, esse clima, faltam alguns dias, mas quando chega nessa época a gente já vai sentindo um clima. Felicidade de ser convidado para compor a música machinha que vai arrastar milhares e milhares de foliões na avenida. E para nós é uma alegria sempre, né? Estar aqui na banda, a banda é a nossa família, a banda do Vai Quem Quer. É carnaval e a banda vem dar seu recado, não sou palanque para ouvir seu blá blá blá. O povo está cansado de ser enganado, mas hoje está feliz, só quer cantar seu lalaiá. Espera que os foliões venham, venham em paz e venham para a alegria, porque a banda está preparada para isso. Organizamos tudo, hoje aqui o evento é para a imprensa, para apresentar tudo que a banda fez durante esse ano, mas a gente espera os foliões no dia 10 de fevereiro. Ainda temos abadás, corre aqui na sede da banda, quem quiser comprar o seu abadá antes da virada de loja, porque vai aumentar no dia 31. Então corre aqui, compra o seu abadá, brinque com segurança dentro do cordão de isolamento, com seguranças, cordeiros, com o trio da banda cantando ali as marchinhas ao vivo com a banda da banda. Essa é a segurança que a gente oferece e a diversão também para quem adquire o abadá. Muito bem, é isso. O esquenta, o start já foi dado, né? Sabadão aconteceu aí esse churrasco que a gente acabou vendo aí nas imagens, bonito, né? Toda a imprensa compareceu e é isso. O Carnaval 2024 começou e a banda, dia 10, ela sai na avenida arrastando milhares de foliões. E olha, deixa eu falar com você o seguinte, Carnaval vai ser aqui no Bande Folia. E quem estará com a gente, um dos nossos grandes parceiros, é o Centro Universitário Aparício Carvalho Finca, que vai estar com a gente nessa cobertura especial no Bande Folia. Olha esse recado especial. Amiga, esse ano é nós da Finca e na Metropolitana. Como assim? A gente? A matrícula sai por 50 reais. Tô passada. E a segunda mensalidade eles dão de presente. Mas só começa a pagar em março? Isso, a segunda é por conta deles. Aonde isso, amiga? 2024 é você na Finca e na Metropolitana. São mais de 30 cursos com condições exclusivas. Mas porra, restam poucas vagas. Muito bem, tá aí. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca, nosso parceirão aí durante todo o Bande Folia. E vamos continuar falando de Carnaval, porque é o seguinte, no sábado não foi só o esquenta da banda do Vai Quem Quer. Também aconteceu o tradicional baile da cidade. Pois é, o Carnaval começou de verdade, o start foi dado. E o baile aconteceu lá no Mercado Cultural, uma festa maravilhosa. A chave foi entregue ao Rei Momo, que comanda os dias de folia. E eu e Jaime, vocês estivemos lá acompanhando tudo. E você confere junto comigo agora como foi. E olha o Carnaval de Porto Velho começando. É isso mesmo. E eu, Micael Stork, tô aqui pra te mostrar como é que vai ser a abertura desse Carnaval. Afinal, tudo começa com o tradicional baile da cidade aqui no Mercado Cultural. E aqui comigo já pra falar sobre esse super evento, tá o Tatá, que vai conversar com a gente sobre essa organização, sobre esse evento, que afinal, Tatá, a partir de hoje a folia começa na nossa capital, não é isso? Perfeito. Já é Carnaval em Porto Velho a partir de hoje. Aqui no Mercado Cultural, apesar dessa chuvinha que cai, ameaça e adora, mas não destitui a lei. Não espantou ninguém, a galera compareceu. Então começa o Carnaval Popular de Porto Velho. A Prefeitura Fundo Cultural trouxe pra cá um evento qualificado pra fazer a animação da população do Fulhão de Porto Velho. E aqui comigo agora tá Godolfredo Neto, secretário da Fulcultura, pra falar um pouquinho desse dia que vai marcar a abertura desse Carnaval. Ó, secretário, uma festa que nem a chuva foi capaz de espantar a galera, afinal, muita gente comparecendo pra abertura do Carnaval. Exatamente, é o pontapé inicial, que nem você falou, a Prefeitura de Porto Velho, através da Fundação Cultural, preparou uma linda festa, que é o nosso tradicional baile municipal. A gente espera que seja uma linda festa, uma festa que venha brincar de Carnaval, e é isso que a gente espera, e é uma determinação do nosso prefeito, doutor Hilton Chaves. A gente espera, rapaziada! Chaves entregue ao Remoma, agora ele que manda na folia. Com certeza, eu acho que a partir de agora, nós temos que cair na folia, curtir o momento, é o Carnaval que vem pra alegria dos portovelenses, pra alegria dos rondoniense, pra alegria dos brasileiros. O Carnaval é cultura, o Carnaval é festa, e o Carnaval é família, e dizer que agora é folia, agora é rua, agora é o momento da população se divertir na nossa cidade. Irmão, me fala o seguinte, a chave da cidade é sua. A partir de agora, você comanda os dias de folia em Porto Velho. Boa noite, boa noite, e eu só vou entregar quando eu quiser, viu? Pra ganhar de volta. Vai ser muito bom o nosso Carnaval, muita saúde, muita paz pra todos nós. Muito bem, tá aí. Baile da cidade aconteceu, o Carnaval começou, e amanhã estarei de volta aqui com o Bande Folia, trazendo mais novidades do Carnaval 2024. Adilson Orato, é com você. ido ae. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.